E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal NMAX Clube Santa Catarina. Depois que eu fiz o vídeo aí daquele posto lá que eu acho que me enrolou, algumas pessoas ficaram teimando sobre a quantidade de litros que cabem na NMAX. Mas pelo que eu sei, são 6,6 litros, quando gasta 5 litros, entra na reserva, ou seja, 1,6 entra na reserva. Mas muita gente falou que chega a 8, que não sei o que, e eu sinceramente acho que as pessoas estão erradas. Então eu deixei a moto chegar bem na reserva, já rodei 25 km na reserva, 25,3, e vou abastecer agora. Vamos ver quantos litros vai entrar. Se vai entrar 6 e pouco, 6,6, 6,800, ou vai entrar 8 litros. Eu acho que se fosse 8 litros no total, a Yamaha não ia perder uma oportunidade de se gabar disso. Então eu acho que é 6,6. Então vamos fazer um teste. Deve ter, sei lá, 100, 200 ml aqui dentro. Então vamos ver. Eu vou deixar filmando, mas eu vou tirar o capacete. Só para não aparecer o rosto da menina, que eu acho chato filmar sem autorização. Então vamos ver. O que importa se eu filmar, porque meus amigos aí temando que acabe 8 litros na móvel. Não, é 6,6 litros. Vai deixar ele chegar bem na reserva. Dá uma falta 6,6 litros. Aí coloca pra mim, até aquela argolinha ali, tá? Quero a argolinha lá embaixo. Eu acho que deve dar uns 6,5 litros, 6,4 litros. Ali. Isso, perfeito. 5,800. 5,800? É. Eu imaginei. Um ano com a moto, aí ficaram teimando nela. É. É. Onde é o ultilito? Onde é o ultilito? Pois então, galera Enchi o tanque Ó Tava 25,4 na reserva Deixa eu zerar aqui antes que eu esqueça Vou zerar o Esqueci o nome disso agora Que faz a média de consumo E ó Vamos ver quantos litros eu coloquei aqui 5,81 A 4,99 Por litro 23,83 eu gastei Ou seja, galera É 6,6 ou é 8 litros Eu enchi até a boca Como vocês viram ali na imagem De 5,81 Pra 8 litros É bastante coisa Então, pra galera que tá teimando Que é 8 litros 6,6 mais 8 de reserva Não é, galera É 6,6 Com 5 Ela entra na reserva E tu tem 1 litro E 600 ainda Ou seja, se ela faz 35 km por litro Dá pra rodar uns bons quilômetros Tu vê que Eu achei que já tava acabando Tinha 1 litro ali dentro ainda E eu rodei 25 km na reserva Então, ouçam o papai aqui O papai não entende muito Mas entende um pouquinho já Beleza? Espero que tenham tirado a dúvida E entendam que a N-Max Tem 6,6 Não é 8 Se fosse 8 Com certeza a Yamaha Ia se gabar disso Então é 6,6 5 litros 1,6 Entra na reserva Beleza, galera? Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo